A rádio MPB FM acabou. Roda a vinheta. Fala galera, canal do Coteca de novo na área. Antes de começar esse assunto que é um pouco pesado, eu já ia pedir pra você se inscrever no canal aqui embaixo, é muito importante que você se inscreva. Esse é um canal de um músico que fala sobre o universo do músico e a perspectiva do mundo através dos olhos do músico. Beleza? Então se você se interessa pelo assunto, desce aí e se inscreve, tem bastante conteúdo legal aqui no canal. Ontem, quarta-feira, a rádio MPB FM do Rio de Janeiro, ela encerrou as atividades. Ela era uma rádio que tocava música popular brasileira, ela era exclusiva, não tocava música internacional, só tocava música brasileira e suas ramificações. Muitos artistas se pronunciaram na internet, lamentando pelo fim da rádio, enfim. Como vocês sabem, eu aqui moro em São Paulo, eu não moro no Rio, a rádio era carioca. Eu não posso falar muito sobre qual era a política da rádio ou qual era a função da rádio. Eu sei que aqui em São Paulo existe uma rádio que é semelhante, que é chamada Nova Brasil, Nova Brasil FM. Eu tenho algumas críticas a fazer à rádio. Por essas questões que já é um pouco antiga, questão de jabá, questão de apenas alguns artistas tocarem nessas rádios. Tive diversos amigos meus que levaram material na Nova Brasil aqui em São Paulo. Não teve nenhum feedback, tipo, nem não, sua música não é boa pra tocar aqui. Tem nada disso, simplesmente foi jogada pra escanteio e aí a gente começa a perceber nas programações que acontecem determinado tipo de coisa. Como eu disse, eu estou fazendo referência à Nova Brasil, que é aqui de São Paulo. E o conteúdo dessa MPB era semelhante ao conteúdo da Nova Brasil. Eu vi um tweet também da Marisa Monte, se eu não me engano, ou foi da Adriana Calcanhoso, não sei, vou deixar aqui. Falando que a gente poderia trocar a rádio MPB Brasil pelos grandes discos de grandes artistas que não tocavam lá. O conteúdo foi mais ou menos esse. E aí foi o que me veio esse insight, esse pensamento da Nova Brasil FM. Porque acontece aqui em São Paulo também, muitos grandes artistas não tocam na Nova Brasil. E não tocam porque não tem oportunidade de tocar lá. Mas a reflexão que eu queria trazer sobre isso é a seguinte. A gente sabe, e aqui o Canal Descoteca a gente vem levantando essas questões faz tempo. Que o mercado de música nacional não está sendo muito generoso. O mercado de música nacional não está muito preocupado em difundir a música boa. De propagar cultura, de propagar mensagens legais, de propagar a boa música. Nem que seja com mensagens simples ou banais. Mas propagar a boa música de uma maneira geral. O mercado está empecheado de pessoas que não tem a propriedade intelectual sobre aquilo. Empecheado de música de péssima qualidade. Empecheado de compositores de péssimo gosto. Empecheado de sucesso de verão. De coisas que não agregam nada à música popular brasileira. Que artistas que são extremamente irrelevantes para a história do país. Para a cultura e para a música em si. Tem uma frase que eu gosto muito que é... Onde o ignorante fala, o sábio não dá palpite. E aí fica essa reflexão pra você que está aí do outro lado. Pra você que gosta de música. Pra você que é músico, que faz música. Você está incentivando a ignorância. Incentivando a pobreza cultural. Incentivando a importação de músicas estrangeiras. Incentivando a mediocridade. Ou você está contribuindo, sendo uma audiência para a música boa. Sendo um laço. Sendo uma corrente que faz que a música brasileira, a música de qualidade não morra. E cada vez mais rádios e veículos que tenham a perspectiva. Ou a ideia de difundir a música boa brasileira morram. A rádio morre porque aquele conteúdo não é rentável. E por que esse conteúdo não é rentável? Porque não tem pessoas que consomem aquele conteúdo. Porque não tem pessoas que são a audiência daquele conteúdo. E você, músico aí? Você é a audiência desse conteúdo? Ou você é a audiência desse conteúdo descartável? Fica essa reflexão. Eu também vou fazer essa reflexão. De quem é a sua audiência. Se eu perpetuo coisas legais ou coisas não legais. Se eu incentivo coisas legais ou não legais. Eu vou fazer essa reflexão. Eu queria convidar você a fazer essa reflexão também. E depois que você fizer essa reflexão. Deixe nos comentários o que você acha. E qual seria uma solução ideal para a gente continuar resistindo. E a música brasileira de qualidade não acabe. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. O podcast do Canal Ticoteca está no ar. O link na descrição se você quiser dar uma ouvida e tal. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!